E é bacana também a comunicação policial. Eu acho que falta entre os nossos pares é a comunicação. Às vezes existe realmente a fundamental respeita. Ele não está abordando nem porque ele quer, porque ele foi chamado via... Isso, perfeito. Via rádio, via assinatura da TV. Ó, tem um cara de bicicleta no parque assim, 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 sem camisa. Porque o cidadão fez o 9-0. Fez o 9-0. Mas o policial muitas vezes... Ele não é ensinado. Ele não é ensinado a explicar ao cidadão. Porque é o seguinte, ser abordado é algo chato. Muito. Quem gosta de colocar a mão pra cima, a depender do procedimento... Eu vou além, ó. Eu gosto de falar assim. Não é que ser abordado é um negócio chato. Ser abordado é a perda do direito de ele vir. Sim. Você está andando e, de repente, uma pessoa fala parado, polícia, mãos pro alto. Naquele momento, tu não anda mais. Se tu andar é desobedecer... Justamente. Você está entendendo? A abordagem é um ato muito violento. É um crime contra a administração pública. É uma ação incondicionada. Independente do policial querer prender ou não. Caralho! Aí, que coisa. Os caras falam difícil mesmo. Não, mas isso daí... Isso daí, uma vez, eu estava... É assim, eu sempre... Assim... Eu nunca... Todas as vezes que eu tomei dura, eu não estava errado. Estava tudo certo. Mas, então, assim... Todas as vezes que eu tomei dura, eu fui... Eu nunca fui esculachado de tomar tapa na cara. Mas nunca rolou. Mas, teve uma vez, cara, que essa foi engraçada, lá em Curitiba. Estava de madrugada, na época que lançaram Pokémon Go. Aí, estava de madrugada. Eu tinha um Línea Preto. Estou no Pokémon na rua. Estou... Não, calma. Eu tenho um raciocínio bom. Eu já imaginei a cena ridícula dele com o celular de madrugada. Com o celular... O policial... O policial... O gordo está muito louco. O gordo está muito louco falando com o celular. Porque o policial não sabia que existia Pokémon Go. Você acha que o policial ia ficar brincando de Pokémon? Então, mano... Calma. Vocês já tiraram todas as conclusões e a gente deu a contar a porra do caso. Tem que ser preso. Acabou. Acabou. Esteja preso. Estava eu, eu e mais dois amigos. E a gente estava catando Pokémon e fazendo um vídeo. Para postar depois na internet. Tem vergonha. Um bagulho de zoeira. Aí, eu estava com a faixa do Rambo na testa e o caralho. Aí, estamos dentro do carro, né? Aí, eu morava em Curitiba, em Santa Felicidade. Daí, tem o terminal lá de ônibus e uma porrada de táxi. E eu vim com o carro preto, devagarzinho. Que os moleques estavam... Não, para. Vai devagar. Aqui tem um bagulho, não sei o quê. Aí, fui devagar, não sei o quê. Aí, encostei o carro. Encostei... Não, eu estava dentro do carro ainda. Encostei o carro. Ficamos dentro do carro. Fizemos umas paradas ali, não sei o quê. Daqui a pouco, eu desci. Fui do outro lado da rua, tal. Fiz o que eu tinha que fazer. Voltei para o carro. Aí, fui lá no centro de Curitiba, na praça lá. Fizemos paradas. Na volta, um carro da EPM me parou. Eu estava na esquina de casa. O carro da EPM parou. Os caras já com as armas, não sei o quê. Pô, desce do carro, bá, 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 não sei o quê. Eu desci. Não, não, está tudo certo aí. Aí, pô, o que vocês estão fazendo aí? Aí, ô, porra, tu não vai acreditar. Mas eu estou fazendo um vídeo aqui. Eu estou gravando uns vídeos de Pokémon Go. Estamos caçando Pokémon. Aí, o PM olhou assim para mim. Você tinha 12 anos, 11? Isso não foi nem há quatro anos atrás. O Pokémon Go é de quatro anos atrás. Não é possível, cara. Ele tinha mais de trinta. Cara, eu e dois malucos grandão dentro do carro. Aí, os caras... Como que o policial vai acreditar nisso? Você me fala, qual policial vai acreditar nisso? Se sou eu na rua, eu ia olhar e falar assim. O que que o gordo está correndo atrás do celular aí andando que nem um louco? Rogério ia olhar e falar. Ô, doutor, ele falou que estava caçando Pokémon. Eu ia falar, não conheço essa porra de Pokémon. Que droga não é essa? Leva esse gordo para a delegacia que ele está muito louco falando com o celular. Eu ia levar para a delegacia, fazer os exames de droga, mas estava... Vinha dar um geral. Então, mas eu não tinha nada, nada. Estava com 100% limpo. Aí, os caras pararam... Porra, limpo andando, falando sozinho no celular? Ah, mas assim, eu estava só... Eu acho que é quanto mais, cara. O que que é isso, quanto mais? Explica para ele. O que que é quanto mais? Não sei o que é isso. Aí, eu estava lá. Aí, os caras vieram. Aí, era até uma mulher que estava no comando ali. Aí, eu fui falar com ela. Cala a boca. Aí, eu já fiquei calado, né? Tá bom. Aí, os moleques na parede, com a mão na parede, o caralho. E eu estava junto com a polícia, porque ele estava revistando o carro. Aí, ele... Pô, tem droga? Pô, não tem droga. Tem, não sei o que. Só a Pokémon. Não tem, não sei o que. Pô, tem essa câmera aqui, ó. A gente estava usando essa câmera aqui para gravar, pô. Aí, ele pegou a câmera assim e falou assim... Caralho, eu estava caçando Pokémon mesmo. Caralho. Aí, eu... Tava. Ele fez assim mesmo. Caralho. Ele falou que eles estavam procurando a gente ali, porque eu parei. Eu passei devagarzinho perto do ponto do táxi e parei, assim, de forma suspeita. Eu entendo. De que horas? De madrugada. Deve ser umas três horas da manhã. Você acha que... Não, mas eu não fiquei puto. É, não é habitual. Não, não é habitual. Sabe aquela vovó que não dorme, que está às três horas da manhã na janela, com o celular? Passou você falando sozinho e pulando no mato. Aí, eu falei, porque, bom... Ela ligou e falou, policial, tem um cidadão aqui andando, falando sozinho e pulando no meu mato. E o coitado do policial teve que ir lá atender a ocorrência. É, isso é verdade. Desculpa, policial. Mas eu entendo que é total. Sabe o que é o pior? Ele explica isso para a central da PM. É, isso aqui... Como é que explica isso? Mareveiro, Mareveiro? Copom, Copom aqui. Mareveiro, Mareveiro, então? Negativo pra furto aqui. Era caçada de Pokémon a ocorrência. Aí, tá o coronel te ligando. Tu tá de sacanagem comigo, soldado? Não é sério, coronel. É, chefe. É lá do Flow de São Paulo. Eu tava caçando Pokémon, o tal do Igor. O amigo dele, que é meio diferente, mas... Era pra o outro estar caçando, não era esse. Eu tava caçando porque o meu comandante não iria acreditar. E aí E aí E aí